Na região nordeste mineira, um homem foi preso com armas, munições e material para pesca. Esse caso foi registrado em pleno período de Piracema. Aí não pode pescar, né? É, ué. Foi na zona rural de Berilo. Fantônio Pesco está de volta. Sabe o que eu acho curioso, Fantônio? Quem fala do período da Piracema, a polícia faz campanha, todo mundo sabe o que é o período da Piracema, quem mexe com pesca sabe que existe um período que não pode pescar. Quem mexe com caça sabe que a caça é ilegal, mas fazer o quê? É, Nicometes, aí vem aquela questão da criatividade, das justificativas. Eu adoro essa parte da ocorrência policial. Em se considerando tudo que você acaba de descrever, qual seria a justificativa do cidadão para ser preso com armas de fogo e redes, tarrafas e todo o material para pesca ilegal no período da Piracema. É, no mínimo, curiosas as justificativas. O cidadão foi preso, levado para a delegacia. Esse crime aconteceu na zona rural de Berilo, próximo à comunidade de Leliveldia. E ainda, no final de semana, a polícia militar, agora nós vamos sair de Berilo, vamos dar uma passadinha em Coronel Amurta, que está ali pertinho. A polícia militar prendeu um jovem de 24 anos, porque ele estava com uma pistola calibre 6,35, ou 6,35, com seis cartuchos intactos. E aí, ao ser preso, ele pegou e disse, justificou a polícia que estava andando armado, porque estava sendo ameaçado. Mas e por que ele, então, não informou a polícia que ele estava sendo ameaçado? E aí vem aquela resposta. Porque a mesma polícia que poderia ter ajudado a identificar essa pessoa que o estava ameaçando, ou tomar providência, foi a mesma que foi lá e o prendeu por porte ilegal de arma de fogo. Complicado, hein, Nicomédias? É, foi tudo complicado, e eu já fui olhar aqui e consultar os meus alfarrábios. A piracema, a quem possa interessar, começa em 1º de novembro daquele ano e vai até 28 de fevereiro do ano seguinte. A quem possa interessar, 1º de novembro, do ano tal, até 28 de fevereiro do ano seguinte, não pode pescar, chamado piracema. A quem possa interessar, está dado o recado aí. É, munição, estou andando aqui com a arma, porque é isso e aquilo outro. A arma de fogo tem registro? Você tem posse? Tem a guia de trânsito ou de tráfego? Está tudo certinho. Não tem? Está tudo errado. É, simples assim, né, Fantoni? A gente tenta simplificar aqui, mas o pessoal não segue, né, Fantoni? Paciência, Nicomédias. E, inclusive, tem que levar em consideração as recentes decisões das autoridades em relação à questão da posse e porte de arma. O melhor mesmo é a gente ter boa convivência com as pessoas, ter fé em Deus e acreditar nas autoridades, Nicomédias. É assim que funciona, Fantoni Pesso. Luíde, né? Fantoni Pesso e Filipe Luíde. A dupla dinâmica do Jequitinhão e do Mucurice. Filipe Luíde está Luíde substituindo o Cui. Só sobrenome difícil que tem lá. É. Valeu, gatão. Depois você volta aqui. Fantoni Pesso. Filipe Luíde.